Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico e antes do vídeo de hoje eu tenho uma honra de apresentar a vocês mais um parceiro do canal. Oi gente, tudo bem? Eu sou Adriele e eu tenho um canal aqui no YouTube para quem gosta de muito mistério e coisas sobrenaturais. Se você gosta de casos criminais, de relatos sobrenaturais, casos de desaparecimento, dá uma passada lá no meu canal, Tri Galvão, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever, de deixar seu like, de comentar, espero que gostem do meu canal. Tchau! Lan Kohan é uma das figuras criminais mais conhecidas da China. Seu modus operandi e sua descrição poderiam levá-lo a fazer coisas ainda mais terríveis. Felizmente, a polícia chinesa conseguiu prendê-lo antes que ele matasse ainda mais. Lan Kohan nasceu no dia 22 de maio de 1955 em Hong Kong. Ele morava em uma pequena província e, após o divórcio de seus pais, se mudou para uma pequena casa no subúrbio com seu pai e irmão mais novo, com quem dividiam o mesmo quarto. O jovem Lan teve uma infância marcada pelo excesso de violência e ausência paterna. Ele cresceu praticamente sozinho, sem amigos e não procurava se relacionar com ninguém, nem mesmo com sua família. Em 1973, aos 18 anos de idade, ele acabou cometendo seu primeiro crime, atacando uma jovem da vizinhança, ameaçando-a com a faca e tocando nas partes íntimas da garota. Depois, a liberou. Ela prestou queixa à polícia e Lan Kohan foi levado para o tribunal. Dado seu estado de confusão mental, ele foi julgado como não sendo apto para responder pelos seus atos e foi enviado para um hospital psiquiátrico para tratamento. Sua internação, no entanto, durou menos tempo que o esperado e, apenas três meses depois, Lan foi liberado e começou uma carreira como motorista de táxi. Em 15 de fevereiro de 1982, Sean Fulan, uma jovem de 21 anos, saía de uma boate completamente alcoolizada. Naquela noite, ela estava acompanhada por sua irmã, que se ofereceu para levá-la para casa, mas Fulan recusou e disse que pegaria um táxi. Nenhum taxista aceitou a viagem devido ao seu estado alterado, mas um motorista apareceu. Lan Kohan. A princípio, tudo ocorreu bem, mas, de repente, Fulan começou a gritar estericamente sob a influência do álcool e vomitou no veículo de Lan Kohan. Ele ficou extremamente irritado com a situação. Pouco a pouco, tudo foi piorando. A moça começou a urinar e o homem perdeu completamente o controle. Primeiro, ele estacionou seu veículo em um beco escuro, travou as portas do carro e matou a mulher, estrangulando-a com um cabo elétrico. Já era muito tarde da noite e Lan aproveitou o fato de que todos estavam dormindo para levar o corpo para sua casa e escondê-lo atrás do sofá. Na manhã seguinte, quando seu pai e irmão já haviam saído para trabalhar, ele pegou o corpo da mulher e o levou para o seu quarto, onde se trancou. Lá, ele começaria o seu ritual macabro. Lan queria realizar alguns experimentos com o cadáver antes de jogá-lo fora. Primeiro, ele desmembrou o corpo da mulher com uma pequena serra elétrica, decepou os seios de fulã e os colocou em um pote cheio de bebida alcoólica. O resto do corpo foi embrulhado em várias sacolas plásticas e jogado em um rio próximo à sua casa. A segunda vítima de Lan Kohan foi uma mulher chamada Shen Yuji, uma caixa de supermercado de 31 anos. Em 29 de maio de 1982, três meses após sua primeira vítima, Lan agiu novamente. A mulher saía do trabalho tarde da noite e pediu um táxi. Ela não estava bêbada como a primeira vítima, mas o prazer que Lan Kohan sentiu em seu primeiro assassinato se transformou em um vício. Ele, então, matou Yunji da mesma forma que fulã. Depois de matá-la, também levou o corpo da vítima para sua casa e o desmembrou em seu quarto. Mas agora, além dos seios, ele colocou os órgãos sexuais de sua vítima em um pote cheio de licor. Desta vez, ele jogou o corpo um pouco longe de sua casa, numa área residencial, onde também passava um rio. A terceira vítima foi Lian Xiyun, de 29 anos, que foi morta em 17 de junho de 1982. A moça passava pela rua e Lan Kohan ofereceu seus serviços. Ela sofreu exatamente o mesmo destino que as outras duas vítimas. A quarta mulher a sofrer nas mãos de Lan Kohan foi a jovem Lian Lin Huy, de 17 anos, e foi morta na madrugada do dia 2 para o dia 3 de julho de 1982. Ela estava saindo de uma festa de formatura e, como as outras vítimas, pediu um táxi. Lan Kohan percebeu que essa vítima era muito mais jovem que as outras e estava vestida de maneira mais sóbria. E ela, obviamente, poderia notar as suas intenções. Mesmo assim, ele foi adiante. E quando Lan Kohan tomou um caminho totalmente contrário da casa da moça, de fato, ela percebeu e pediu que ele parasse o carro. Mas Lan se negou. A moça, então, tentou abrir a porta do táxi. Mas ele foi mais rápido, travou as portas e a amarrou com um cabo elétrico. A moça começou a chorar e a implorar para que ele a soltasse. Na tentativa de causar, talvez, uma comoção no provável assassino, Lian Lin Huy começou a conversar com Lan Kohan. Ele dirigiu-se em rumo por algumas horas, conversando com a jovem sobre estudos, sua família e até mesmo religião, na tentativa de conseguir escapar. A moça começou a lhe dar alguns conselhos. Como Lan Kohan nunca tinha se relacionado com nenhuma mulher antes, ele começou a se apegar a essa jovem. Então, parou o carro em um bosque e os dois continuaram conversando até ambos pegarem no sono. Mas, quando ele acordou, sem pensar, matou a jovem Lian Lin Huy, assim como as outras, com um cabo elétrico. Ele levou o corpo da jovem para sua casa e, desta vez, estuprou o seu cadáver. Desmembrou, colocou partes do seu corpo em potes com álcool e chegou a beber seu sangue e comer pedaços de sua carne. Mais tarde, Lan Kohan diria em depoimento que esta moça foi a única vítima por quem ele sentiu algum tipo de remorso em matá-la. Pois bem, seis meses depois, quando alguns trabalhadores caminhavam próximo ao rio que cortava a região periférica de Hong Kong, eles viram algo flutuando na superfície. Os homens tentaram descobrir o que era, pois a coisa que parecia ser uma sacola plástica se movia lentamente rio abaixo, em direção à margem. Quando eles alcançaram a sacola e abriram, descobriram a cabeça de uma mulher em estado avançado de decomposição. A polícia foi acionada e uma longa busca pelo assassino teve início. Várias horas depois, os policiais encontraram outros restos de corpos em diversas sacolas plásticas espalhadas por vários lugares da cidade onde o rio passava. Braços e pernas foram encontrados. Um desses braços tinha uma tatuagem. A princípio, eles só puderam identificar que a vítima era uma mulher, mas ela estava tão irreconhecível que a sua identificação não foi possível. Mas a tatuagem foi de grande ajuda, já que nos anos 80, na China, uma mulher com uma tatuagem era algo muito raro e logo as informações do caso foram transmitidas para todas as mídias da cidade. Após alguns jornais divulgarem a tatuagem no braço da mulher, eles encontraram um nome. Shang Fu Lan. No entanto, era difícil para a polícia iniciar uma investigação. O crime era praticamente perfeito. Não havia vestígios, nenhuma pista, nada que levasse a um culpado. Nesse meio tempo, Lan Kohan levou um filme fotográfico para ser revelado em uma loja. Enquanto o funcionário revelava os negativos, percebeu horrorizado que as fotos eram de pessoas desmembradas. O funcionário entrou em contato imediatamente com os policiais, que rapidamente estabeleceu uma ligação entre o corpo encontrado e aquelas fotos. O funcionário não se lembrava quem era o homem, mas ele ainda não havia retornado para pegar as fotos. Os investigadores, então, decidiram esperar, disfarçados com roupas civis, até o suspeito voltar para buscar os seus negativos. E foi assim que Lan Kohan foi preso pela polícia. Ele negou a princípio, dizendo que as fotos pertenciam a um amigo e que ele logo chegaria para pegá-las. Várias horas se passaram e ninguém apareceu. Então, ele foi levado para a delegacia e sua casa foi revistada. Ao chegar em sua residência, uma casa muito pequena, onde ele dividiu um minúsculo quarto com seu pai e irmão, o lugar parecia mais um estúdio fotográfico, escuro, úmido e sem ventilação. Os investigadores, então, encontraram uma grande maleta contendo várias revistas e fotos pornográficas, incluindo uma foto de uma moça com uma tatuagem no braço. Ou seja, Shang Fu Lan. Eles também encontraram algumas roupas íntimas femininas. Os investigadores imaginaram que Lan Kohan não havia cometido apenas um ou dois crimes. Ele havia matado muitas outras mulheres. Enquanto procuravam um pouco mais na sala, encontraram alguns potes selados com fita adesiva. Eles abriram esses potes e o cheiro era insuportável. Os policiais examinaram o interior dos potes e encontraram partes íntimas das vítimas, como seios, útero e genitálias. Também foi encontrado várias fitas de vídeo e toda a família foi levada para a delegacia. O pai e o irmão declararam inocência, explicando que não sabiam nada sobre as ações de Lan Kohan. De fato, foi revelado que o homem agia apenas quando seu pai e irmão não estavam em casa ou quando eles estavam dormindo. Durante o interrogatório, a polícia ameaçou revelar ao mundo as fotos que ele havia tirado e, com medo de sofrer maiores retaliações, Lan confessou tudo e revelou aos investigadores onde estavam localizados os restos mortais de suas outras vítimas. Mais tarde, ele explicou que fez tudo isso, pois o homem queria explorar a anatomia feminina. Ele queria conhecer mais a fundo o corpo de uma mulher. O homem então confessou que ouvia vozes e essas vozes o mandavam matar essas mulheres. As tais vozes sempre apareciam em sua cabeça quando chovia. O curioso é que todas as vezes que ele cometeu seus assassinatos, havia chovido em Hong Kong. Em 8 de abril de 1983, Lan Kohan foi julgado por seus assassinatos. Em seu primeiro julgamento, ele foi condenado à pena de morte. E em um segundo julgamento, no dia 29 de abril de 1984, sua sentença foi comutada para prisão perpétua. Lan Kohan permanece preso até hoje no centro penitenciário Shaq Peak, em Hong Kong. Sua terrível história inspirou vários filmes, revistas em quadrinhos e livros. Inclusive, um filme chinês muito famoso que narra os seus assassinatos e foi lançado no ano de 1985, chamado Hong Kong Buche, o açougueiro de Hong Kong. Vale salientar que Lan Kohan foi apelidado pela imprensa da época como o assassino dos potes. Será que, se Lan Kohan não tivesse voltado à loja para pegar suas fotos, ele teria sido pego pela polícia? Esta é uma pergunta sem resposta. E mesmo depois da sua prisão e condenação, os investigadores ainda acreditam que o açougueiro de Hong Kong ou o assassino dos potes matou muito mais pessoas do que ele confessou. Pois tudo o que se sabe sobre os seus crimes é baseado em suas próprias palavras. Bom, coincidência ou não, entre setembro de 1973 e agosto de 1982, exatamente o período em que Lan Kohan trabalhou como taxista no centro de Hong Kong, 258 mulheres foram dadas como desaparecidas e nunca mais foram encontradas, vivas ou mortas. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui na descrição você encontra todas as redes sociais do canal Paralelo Metafórico, bem como um link para nossa campanha do Apoia-se, onde contribuindo com apenas R$ 2,00 você ganhará um ebook de Jack o Estripador. Logo abaixo do nome Paralelo Metafórico tem o botão Seja Membro, onde você pode contribuir para a continuidade do nosso trabalho. Aqui na descrição você também encontrará um link com todos os parceiros do canal. É muito importante que você também se inscreva nesses canais, pois estamos juntando forças para mostrar ao YouTube que o nicho terror e mistério deve ser respeitado e tem espaço aqui na plataforma. Bom, no mais é isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!